Programa Visão Espírita. Apoio. América Chave Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita irá abordar o tema racismo, e o olhar, e o entendimento, e a visão espírita. O programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. Nosso convidado, Jorge Elahá. Jorge Elahá é divulgador do Espiritismo, companheiro palestrante, secretário da Federação Espírita do Estado de Rondônia, professor universitário, mestre em administração e engenheiro eletrônico. Bem-vindo, Jorge Elahá, ao programa Visão Espírita. Olá, Zola. É um prazer imensamente grande estar aqui e ter a possibilidade de estarmos em contato com os nossos queridos telespectadores. Jorge, esse tema racismo hoje está em destaque em todas as mídias. E nós, espíritas, temos uma contribuição a oferecer para o esclarecimento ou uma opinião para somar-se ao entendimento deste assunto. Nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Isso é um ponto decisivo para nós. Diante de uma nova existência, escolhemos onde iremos nascer, que família nos receberá, qual a raça, qual o ambiente social em que vamos chegar? É muito interessante a gente observar a maneira como o processo de entendimento do porquê das questões da vida avançou ao longo da história da humanidade. Se nós tomarmos as três grandes revelações que a doutrina espírita considera como sendo as revelações universais, nós teremos em Moisés a primeira das revelações, que oferece a todos nós a possibilidade de surgimento na Terra do monoteísmo. E, às vezes, as pessoas se indagam. Por que o monoteísmo é uma evolução em relação ao politeísmo? É porque, no politeísmo, a existência de vários deuses faz com que a minha relação com uma pessoa de outro lado do mundo não seja nada interessante, porque ela é criatura de um outro deus. Que vínculo que eu tenho com ela? Nenhum. Ela é criatura do deus A e eu sou criatura do deus B. Então, isso afasta as pessoas. O monoteísmo de Moisés estabelece um único deus, o que quer dizer que todos nós somos criaturas de uma única fonte. e isso torna os seres, de alguma maneira, vinculados pelo processo do entendimento de que nós somos criados por um único Criador. Quando vem a segunda revelação, que é Jesus, ele dá um passo a mais. Ele diz, não simplesmente somos oriundos de uma mesma fonte, mas Deus é o nosso Pai. E, com uma única palavra, ele cria, de maneira muito clara, o sentido da chamada fraternidade universal. Porque, quando Jesus diz que Deus é o Pai nosso, o que viramos nós? Viramos não somente criaturas de um mesmo Criador, mas viramos também irmãos. Mas esses irmãos podem não se ver tão irmãos assim. Tanto que, mesmo dentro de uma dinâmica cristã, o nosso Ocidente experimentou uma série de práticas extremamente exclusivistas, predatórias com relação a outros povos e até mesmo escravagistas. Então, a terceira das revelações universais, que você estava lembrando, que nasce com o surgimento das ideias espíritas, vem trazer no cerne dessa revelação a ideia da reencarnação. Então, se um mesmo Espírito, que já é irmão dos outros, pode renascer em qualquer povo, automaticamente, não há a menor possibilidade de que, dentro dos conceitos que a doutrina esposa, que nós tenhamos qualquer viés ligado ao racismo, uma vez que nós podemos renascer em qualquer lugar, em que nós podemos pertencer, como já pertencemos, a outras culturas, outros povos, em outras épocas da humanidade, e trazemos, dentro da nossa memória espiritual, a nossa passagem por esse conjunto de povos antigos, que estão todos eles armazenados no nosso inconsciente. Não tem o menor sentido, pela ótica que a doutrina espírita nos oferece, a percepção de que alguma raça, de que alguma etnia, possa se apresentar como sendo superior a qualquer outra. E aí, quando você pergunta, Zola, se a gente escolhe o lugar que vai nascer, se a gente escolhe a família que vai nascer, e até mesmo a cor da pele e a cultura que iremos expressar, sem dúvida nenhuma, de tudo aquilo que a literatura espírita nos oferece, a percepção do chamado planejamento pré-reencarnatório, que é um período de programação que antecede a reencarnação, o Espírito, na análise das provas que irá atravessar, poderá decidir com mais ou menos precisão o que ele deseja. Os que são mais evoluídos decidem mais aquilo que querem. Os menos evoluídos decidem menos, porque os mentores é que irão, de certa maneira, apontar o que é mais adequado para cada um de nós. Mas, independente de sermos nós ou os mentores, todos nós, mas é todos nós, indistintamente, ao renascermos, houve um desenho anterior que apontou para nós em que família, em que região do planeta, em que etnia e em que cultura nós deveríamos nascer, nos fazendo perceber que nós pertencemos à família certa, estamos no lugar certo para viver tudo aquilo que é certo de fazer. Jorge, essa questão, nós, não só nós, o Espiritismo já deixa claro que isto é uma situação sem fundamentação. Mas nos ambientes sociais, no dia a dia, nas existências, nós percebemos que há, que surgem conflitos, debates, uma maior exposição e, além disso, como se fosse uma cobrança de dívidas sociais. Como nós, Espíritas, lidamos e podemos contribuir porque se há uma cobrança, há um culpado. Se há um culpado, deve haver um inocente. Se há um inocente, há uma vítima. como lidar com estas situações que se apresentam hoje e criam embates, conflitos, situações, às vezes, muito desairosas, e eu diria que tristes, na sua maioria das vezes. Esse é um capítulo muito interessante da lei de causa e efeito, Zola. Por quê? Porque existem muitos companheiros espíritas até que trabalham dentro da seguinte perspectiva. Os que são pobres hoje é porque foram ricos no ontem, por isso hoje estão pobres. Mas, se você for fazer a conta, não fecha. A conta não vai fechar porque o número de pobres é muito maior do que o número de ricos. Então, essa explicação rasa da lei de causa e efeito, ela não é suficiente para explicar as desigualdades sociais. E o primeiro ponto que a gente precisa ver sobre essa questão é que as desigualdades sociais não são criação de Deus. Não foi Deus que desceu à Terra para dizer a sociedade tem que se organizar dessa forma? As classes sociais, elas nasceram do próprio entendimento do homem sobre como a gente deve se relacionar. Então, ela é uma expressão do que existe dentro de nós e não necessariamente uma expressão da lei de Deus. E a gente vai encontrar dentro da literatura espírita algumas informações bem interessantes. Existe uma obra chamada Reflexões Espíritas, assinada pelo Espírito Viana de Carvalho. Nessa obra, há um capítulo, acredito que é o capítulo 18 dessa obra, faz uma análise muito interessante sobre a questão do sofrimento humano com relação às desigualdades sociais. Em que ele diz o seguinte, sim, existem os ricos que reencarnaram como pobres, é verdade, mas esses não são a totalidade dos que hoje passam necessidade. Existe um segundo grupo que é formado por Espíritos mais simples, Espíritos em processo inicial de evolução, e que precisam de experiências, precisam rentear com determinadas oportunidades de crescimento. E por esse motivo, a lei de causa e efeito aproxima essas entidades, ainda em processo de aprendizado, de indivíduos mais inteligentes, mais experientes, mais desenvolvidos do ponto de vista intelectual, para que auxiliem, para que todos desenvolvam as suas potencialidades. Eu lembraria aqui do período do Brasil, Colônia, quando os jesuítas aqui chegaram e promoveram a educação dos indígenas para que eles também produzissem, ensinaram os indígenas a tocar instrumentos, a desenvolver uma sociedade belíssima que foi perseguida pelas coroas espanhola e portuguesa, exatamente pela pujança econômica que elas traziam. E os jesuítas sabiam conviver com essas comunidades sem nenhum tipo de violência. ao passo que os outros que não eram religiosos exploravam, escravizavam, promoviam uma série de práticas predatórias com os mesmos indígenas, mostrando que sim, é possível que o homem civilizado, aproximando-se determinadas culturas mais simples, possa promover e alavancar o progresso de todos. Mas o que aconteceu na história da humanidade? Os chamados mais capazes, circundados por um grupo de espíritos mais simples, ao invés de promoverem essa ponte para elevar a todos no sentido do progresso, criaram as sociedades perversas, aonde espíritos que não estavam necessariamente num processo expiatório foram arrastados para as condições de miséria, de exclusão, de violência, que não têm necessariamente causas expiatórias, causas de outras existências, mas sim, seriam causas provacionais em função da esperteza de determinados indivíduos em explorar aqueles que são mais frágeis. Então, nesse quantitativo de indivíduos num processo de exclusão social, existem sim aqueles que são os antigos miliardários reencarnados de forma invertida, mas muitos também estão ali crescendo no seu processo evolutivo e tropeçando suas histórias com entidades perversas que lhes exploram gerando os fenômenos de exclusão. Então, as situações que a gente encontra hoje, elas estão fundamentadas basicamente nessas duas causas. Existem os expiatórios? Existem. E são muito caracterizados pela revolta, pela indignação, pela inaceitação da sua condição de pobreza. Às vezes, se constituem em líderes dessas classes excluídas e ao assumirem a posição de mando passam a explorar a própria classe porque trazem dentro de si a inaceitação da condição de pobreza, enquanto que outros conseguem lidar com isso de maneira mais tranquila. Eu poderia transpor essa discussão para o processo de escravização do Brasil. Entre os escravos do Brasil, muitos estavam em processo expiatório, mas muitos outros estavam em processos provacionais. E entre aqueles que estavam em provas e os que estavam em expiação, havia os terceiros que estavam em missão. Era um grupo pequeno, mas que encarnaram no meio dos escravos para dar a eles um sentido de que eles não odiassem, para que nós não constituíssemos um mecanismo da lei de causa e efeito que os escravizasse a um processo de sofrimento. Essas entidades mais antigas, mais esclarecidas que encarnaram entre a nossa comunidade africana que veio, eles ficaram conhecidos hoje quando se manifestam nas reuniões mediúnicas dos cultos africanos com o nome de pretos velhos. Por que são chamados de pretos velhos? Por que não são pretos novos? Porque o velho é a alma, são espíritos migrados, são espíritos antigos, são almas multimilenares que estiveram ali para impulsionar os seus irmãos de pele. E assim, portanto, hoje eles são os mentores de muitos daqueles que eram seus escravizadores, que estão hoje em determinados cultos exatamente para resolver os problemas que traziam de conflitos raciais do passado. Então, esse fenômeno é profundamente complexo e quando a gente alarga com a leitura reencarnatória da doutrina espírita, aparecem novas dimensões que a visão rasa que o materialismo tenta nos impor, ela é incapaz, como em muitas outras coisas, de explicar o que acontece na nossa sociedade. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio Precision Hospitalar Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Nós já tivemos ao longo da história da humanidade inúmeros conflitos. A humanidade já se envolveu em guerras, guerras que deixaram sequelas marcantes. E há sempre o vencedor e há o derrotado. Tanto é que a história é contada pelo vencedor. A história é escrita pelos vencedores. Vencedores. Nunca pelos derrotados. Só que quem perde e é escravizado e é escravizado e é dominado carrega dentro de si profundas marcas. E um dia quer acertar essa conta e um dia quer colocar isso em ordem. É isto que surge agora de alguma maneira no orgulho de raça que se apresenta também no racismo? Uma das grandes razões pelo processo de retorno das discussões raciais nesse final de século XX e início de século XXI foi o crescimento do nefasto materialismo na nossa sociedade. Já tem mais de 200 anos que o materialismo tomou a dianteira do pensamento do Ocidente. Com a ascensão do materialismo para ditar as cartas do ideário humano do Ocidente nós inauguramos uma fase nova onde Deus desaparece do cenário da sociedade. A fé se enfraquece. Observemos como a sociedade de hoje está de costas para os templos religiosos. O cristianismo míngua na Europa. A fé ela se estiola aqui na própria América. Nós temos um enfraquecimento progressivo da compreensão dos homens sobre o que seja a presença de Deus nas nossas vidas. Sim, eu sei que os templos estão cheios de gente. É verdade. Mas o templo está cheio de gente que são os que vão ao templo. Mas os que não vão ao templo, esses estão desinteressados nas questões espirituais. E na hora, Zola, que você tira Deus do cenário do pensamento humano, o que é que sobra? Sobra a vida material. Então, eu tenho que ser feliz na vida material. eu tenho que ter sucesso na vida material. Se não tem Deus, não tem nenhum tipo de esperança para o amanhã. Por isso, tantos processos de ansiedade nos nossos dias de hoje. Por isso, a gente vê o avanço da depressão, os processos de vazio existencial, o crescimento das taxas de suicídio pelo desinteresse das criaturas com o propósito do próprio existir. Então, tudo se torna muito relevante. Tudo é motivo para que as pessoas se sintam ofendidas, porque não existe mais, dentro dessa nova sociedade, perspectivas de um amanhã. Então, as questões raciais, elas tomam um volume muito maior, quando, de repente, já poderiam estar pacificadas, e a gente sabe que não é através da provocação, da violência, do desamor e do ódio entre as criaturas, que a gente vai construir uma sociedade de paz. É impossível, impossível, nós edificarmos a paz em cima da violência. Não existe forma. Às vezes, as pessoas discutem muito a paz no Oriente Médio. Como será? Não, tem que impor isso, tem que impor aquilo, tem que botar um muro, tem que tirar um muro. Então, existem discussões inúmeras como vamos promover a paz no Oriente Médio. O que dá mais certo? Escola mista. Faz a escola e bota o menino árabe na turma junto com o menino judeu, porque ele vai aprender quando criança que ele joga bola com o outro. E não são tão diferentes, porque se eles crescerem isolados um do outro, quando estiverem adultos, como que eu vou achar que o outro é parecido comigo? Então, joga na mesma escola. Eles vão ficar na mesma sala, eles vão ser amigos juntos e quando ficarem adultos, não, mas eu conheço fulano. foi meu amigo. E não é isso. Não, não é verdade. Então, a estratégia de trabalhar as gerações novas é o que dá mais certo do que tentar um processo entre os adultos que já estão sequelados. Então, toda vez que uma sociedade ela se divide, que ela se fragmenta em polos opostos que se odeiam reciprocamente, nós estamos adiando necessariamente, consequentemente, o processo da paz. só existe um caminho é nós baixarmos as nossas armas e nos percebermos como verdadeiros irmãos como Jesus propunha lá atrás. E aproveito para trazer uma história do Gandhi. O Gandhi uma vez foi procurado por um homem e ele era hindu e esse hindu comparece diante do Gandhi transtornado de ódio e diz para ele Gandhi eu vim procurar você porque os muçulmanos mataram o meu filho mataram o meu filho desse tamanho assim ele era uma criança eles mataram o meu filho desse tamanho assim e sabe o que eu vou fazer? Gandhi Gandhi diga eu vou resolver esse problema e como você vai fazer? Ele puxou a espada e disse eu vou matar todos os muçulmanos todos eles porque eles mataram o meu filho desse tamanho assim e o Gandhi diz você quer resolver o problema? Eu quero então eu vou lhe dizer o que você vai fazer então diga ele com a espada na mão diga diga o que eu vou fazer que eu faço se você vai procurar uma criança muçulmana órfã desse tamanho assim e você vai criá-la como seu filho e vai educá-la para que ela seja muçulmana dentro do seu lar você vai pegar uma criança muçulmana órfã vai criá-la como seu filho mas vai ensiná-la a ser islâmica vai ensiná-la a ser muçulmana a estudar o Corão Sagrado somente fazendo isso você vai verdadeiramente resolver a questão porque o processo de vingança como nós bem sabemos pela doutrina espírita ele só adia a solução do problema então todas as soluções aventadas na sociedade que passam pela violência indiscutivelmente são soluções que estão marcadas para apenas adiarem o verdadeiro processo da paz Jorge da onde vem que nós acabamos de alguma maneira sendo envolvidos por todo esse processo materialista e a própria percepção espiritual de espíritos às vezes se apaga surge o orgulho de raça a sensação de que somos mais que os outros que temos mais direito que os outros somos melhores é uma competitividade predatória e a hora que a gente afunila no final vamos todos para o mesmo lugar e do mesmo jeito formas diferentes mas eu me lembro muito Jorge de um símbolo dos motoqueiros achei aquilo muito interessante o símbolo do motoqueiro é uma caveira e aí um pergunta para o outro quem ele foi? não sei porque é tudo igual a caveira quem ele foi? todos ficam iguais no final como é que é lidar com isso desse orgulho que afronta a sociedade afronta os corações gera lágrimas dores angústias e nós vivemos hoje isso de forma muito expressiva você faz duas perguntas de onde veio e como conviver com isso esse fenômeno de crescimento do materialismo ele aconteceu em função de alguns excessos cometidos na religião da Europa no período da Idade Média e a Idade Moderna nós todos bem sabemos que o cristianismo na Idade Média e na Idade Moderna foi profundamente violento intolerante criou a Inquisição torturou pessoas promoveu guerras em nome de Jesus cometeu vários equívocos e quando a gente fala isso nós não estamos falando de outras pessoas nós estamos falando de nós próprios a gente fica muito à vontade porque nós não estamos falando criticando outra religião ou criticando outros indivíduos estamos falando da nossa própria história porque o motivo de estarmos hoje inseridos num contexto tentando resgatar a mensagem original de Jesus não é outro senão o fato de que no passado nós tenhamos tisnado essa história de algumas questões indevidas durante um período bastante largo da história da humanidade então essas torturas a Inquisição a fogueira as guerras a violência a intolerância foi promovendo uma certa reação no mundo científico porque cientistas e filósofos eram muito perseguidos então quando chega no século XIX é clode um movimento de de garroteamento de tudo aquilo que dizia a respeito da fé os homens então decidem banir o pensamento de Deus ali nesse período da nossa história e a gente ingressa o século XIX isso é finalzinho do século XVIII e o século XIX é marcado exatamente pela desconstrução de tudo aquilo que fosse espiritual e aí o século XX é a consolidação desse pensamento e hoje nós vivemos o resultado desse experimento sociológico estranho de dizer que a sociedade é formada apenas por corpo então a gente hoje está assistindo a sociedade ver um processo de decomposição porque na medida que não tem Deus não tem regras se não tem regras eu posso fazer tudo o que eu quiser por isso a promiscuidade a drogadição a violência o desamor o afrouxamento dos laços familiares e uma conjuntura bastante amarga que a gente vive por uma única razão tirou-se uma peça da sociedade Deus não, isso aqui não é importante vamos tirar isso quando tirou essa peça a sociedade não sabe se guiar não sabe se conduzir sem a leitura de uma questão espiritual para todos nós então aquelas taxas de problemas e transtornos emocionais elas crescem exatamente pela ausência da compreensão da existência do Criador da existência do Espírito e de tudo que decorre disso e aí as razões são essas agora como que a gente pode fazer para corrigir isso nós somos portadores de uma mensagem que é a correção disso o Espiritismo conforme a questão 799 de O Livro dos Espíritos tem como principal objetivo fazer o que? vamos pegar aqui a questão que vale a pena eu ler porque ela vai conectar com o princípio da nossa discussão de hoje Jorge vou te propor algo me permite? pois não vamos continuar isso no nosso próximo programa assim o nosso telespectador nosso amigo ouvinte participante do Visão Espírita volta conosco no nosso próximo programa tudo bem tudo bem tudo bom 30 segundos para você se despedir e dar uma mensagem a todos quero mandar a minha mensagem para todos aqueles que estão em conflito no lar que independente do que tenhamos discutido aqui que a gente sempre pense vale a pena não desistir das pessoas investir um tanto mais no nosso amor para resgatar o filho que se perdeu nas drogas o filho que se perdeu na depressão e a mãe que de alguma forma se tornou difícil de conviver que a gente se esforce um tanto mais porque desconheço qualquer pessoa que esteja em sofrimento no mundo espiritual porque amou demais agradecemos o Jorge Elahá por essa brilhante entrevista ah antes de eu ir embora eu quero te lembrar uma coisa amigo telespectador amiga telespectadora eu sou nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito até o nosso próximo programa visão espírita até lá programa visão espírita apoio américa chave seguros seguro é proteger sua vida e seu patrimônio precision hospitalar distribuidora de medicamentos e livraria espírita verdade e luz desde 1959 divulgando o espiritismo em ribeirão preto e região e aí e aí e aí